A estadia terrestre, repleta de ensinamentos e adaptações pessoais, nos revelam as surpresas diárias que resplandecem o amor e suas mil faces. O convívio coletivo e o amor fraternal que embebede e embeleza nossos dias, proporcionam crescimento e estabelecem o doce caminhar de mãos dadas com aqueles que nos simpatizam o espírito. Como uma estrada repleta de caminhos diferentes, o cordão de mãos unidas vai se soltando lentamente e um após o outro irá estabelecer novos caminhos. Alguns talvez, hora ou outra, encontraremos por aí nas esquinas da vida. Outros, porém, demorarão um pouco mais para o tão estimado abraço. Alguns soltam nossas mãos por escolha própria, outros não têm essa opção e mesmo querendo ficar, irão sem recusa. Tampouco importa se esses alguns ou os outros andaram conosco o caminho inteiro. Basta apenas que em algum momento nossos dedos tenham se entrelaçado. Eles não nos deixaram, não se foram, não partiram, não os perdemos. Eles apenas se tornaram saudades. Legenda Adriana Zanotto